É isso aí galera, mais um cavaquinho, mais um lançamento para você aí, para você estar comprando esse cavaquinho aqui, cavaquinho Emerson Brasa, marca Emerson Brasa, beleza? Você pode estar comprando esse cavaquinho aqui com a captação ativa e esse cavaquinho aqui é o seguinte, ele tem duas captações, ou seja, você vai estar tocando, vai estar usando a captação ativa dele, se a bateria descarregar, você continua tocando nele normalmente que vai entrar a outra captação em funcionamento, beleza galera? Então já contém aqui a parte de afinador do cavaquinho, seis tipos de equalizações nesse cavaquinho aqui, beleza? E a captação dupla, se descarregar a bateria, você continua tocando nele normalmente, se liga no som aí, som médio grave, beleza? Para você aí, pode comprar diretamente aí pelo Mercado Livre, beleza galera? Aguardo você para estar comprando esse cavaquinho aqui, beleza? Você pode estar pagando em até 12 vezes no cartão aí, é só escolher, beleza? Valeu, valeu!